Eu, eu, eu voto cabeça pra ganhar. Quem vota na aranha? Não. Quer dizer, acho que não. Ainda não, será? Ela vai carregar ela, quer dizer? Mentira que ela vai carregar ela. Vai, duvida? Aí. Matou, gente. Tá vendo por que não pode matar a vespa? Matar ela, você matou ela. Matar ela. Mas é elas que levam as aranhas venenosas. Como que voa? Cala essa boca, menina. Atrapalhou meu vídeo, agora como é que eu vou fazer? Falando. Até a próxima. Se inscreve no canal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí